Você guarda a comida ainda quente na geladeira? Deixa a lata de leite condensado aberta? Lava a carne na pia? Pois preste atenção, o Dr. Bactéria vai fazer agora o jogo dos 7 erros na cozinha. Você costuma deixar a comida esfriando antes de guardá-la na geladeira? Ou lavar as carnes que vão pra panela? Por que você tá lavando a carne? Porque é do jeito. São pecados como esse que a gente acaba cometendo no dia a dia sem perceber. E muitos desses hábitos errados nós vamos demonstrar agora pra vocês. Primeiro erro, colocar carnes debaixo da torneira. Você primeiro perde nutrientes. Olha essa carne, como ela tá esbranquiçada em relação àquela outra. Segundo a contaminação que existe aqui, ela vai aumentar, porque aumenta a quantidade de água. As bactérias vão penetrar mais ainda. A única carne que você lava é o peixe. E ainda só pra tirar escamas e tirar a barrigada. Agora repare como Lara, personagem de Mariana Chimenez em A Favorita, lava-losta. Viu só a quantidade de detergente que ela põe na esponja? Esse é mais um hábito condenado pelo Dr. Bactéria. Esse detergente nunca deve ser colocado direto na esponja. Vai ser muito difícil de enxaguar todo esse detergente. E esse resto de detergente que fica junto com os alimentos, pode no futuro dar um problema pra sua saúde. A função do detergente é tornar a sujeira molhável. Vou supor que essa palha de aço aqui é sujeira. Repara, ela não afundou. Então eu vou colocar, olha quanto, repara quanto. Olha aqui, uma gotinha só. Uma gota. Olha o que aconteceu. Ó. Nossa, incrível. Incrível, né? Pra limpar sem exagero, você precisa apenas de oito gotas de detergente em uma bacia com um litro de água. Outro deslize na cozinha. Usar tábua de carne de madeira. Essa tábua de madeira, essa daqui, essa bactéria, estão te aplaudindo. Tábua, sempre de plástico. Muita gente também evita guardar comida quente na geladeira. Porque vai estragar a geladeira e vai estragar a comida. Quem te falou isso? Minha mãe. Doutor Bactéria derruba um dos mitos mais difundidos entre as donas de casa. O único problema que pode existir é que vai aumentar um pouquinho o consumo de energia. Mas não vai estragar a geladeira de modo algum. Mas nada disso adianta se você guardar na geladeira o recipiente tampado. O ar frio vai bater na tampa. Vai demorar muito pra resfriar. As bactérias vão adorar. Então o que você faz? Você vai me colocar tudo destampado. Destampado. Depois de duas horas é que você vai fechar. Vamos ao quinto erro. As pessoas pegam uma lata de leite condensado e fazem dois buraquinhos minúsculos, um de cada lado. Repare que só sai um fiozinho. E a pessoa não pensa duas vezes. Sai leite condensado por um lado e pelo outro entra uma chuva de bactérias. Abram a lata inteira. Use um recipiente que pode ser de plástico ou de vidro. E sempre sirva com uma colherzinha. Depois tampe, tampe e guarde numa geladeira. E quando se fala em doce, a gente não pode esquecer das formigas. Você provavelmente não se importaria se encontrasse uma formiguinha em cima do seu bolo. Não é? E se tivesse uma barata? Aí eu não como. Agora faz uma coisa, sempre pegar essa barata que estava aqui em cima, matar essa barata. Deixar no meio da sua cozinha. No dia seguinte, cadê a barata? A formiga. Quem levou? A formiga. A mesma que está em cima do seu bolo? É. Sexto erro. Ignorar as formigas. As formigas são consideradas até maiores agentes, transmissores de bactérias do que a própria barata. Doce com formiga só pode ter um destino. A lata de lixo. Parabéns pra você! Nem na hora dos parabéns, o doutor bactéria perdoa. Soprar a velhinha é o mau hábito que completa o jogo de sete erros. O teste comprovou que o bolo estava contaminado por bactérias de saliva. Esta bactéria, ela produz uma toxina e pode causar aquelas intoxicações com 24 horas de vômito e mal-estar. Por isso, evite deixar o bolo fora da geladeira. Daqui por diante, faça a coisa certa e show bactéria! Show bactéria! Show bactéria! Show bactéria!